Música Analisar processos históricos e personagens históricos contemporâneos é sempre um grande desafio. Nas últimas décadas no Brasil, nós acompanhamos a ascensão de Luiz Inácio Lula da Silva, primeiro como o maior líder da classe operária da história do Brasil, um dos maiores líderes da classe operária do sindicalismo mundial de todos os tempos. Posteriormente, como fundador de um partido político que se iniciou pequeno e cresceu ao ponto de disputar a presidência da República, depois de três tentativas frustradas, Lula, o seu fundador, o seu grande líder, ele se tornou presidente da República, se reelegeu, saiu consagrado, com 87% de aprovação positiva do seu segundo mandato, posteriormente foi vítima de uma operação de law fair, de perseguição judicial, foi preso, parecia que a sua vida política tinha acabado, talvez até mesmo a sua vida tivesse acabado, e ele renasce das cinzas, agora reeleito para um terceiro mandato, enfrentando uma máquina política de extrema direita, com uma força inédita na história do Brasil. John French, nesse livro, que já nasceu um clássico, Lula and His Politics of Cunning, na edição original, Lula e a Política da Estúcia, na sua tradução brasileira, ele analisa 50 anos ou mais, se é que mais de cinco décadas, das transformações, basicamente a história do Brasil no período pós-guerra, retomando uma série de temas clássicos, como o processo de urbanização e industrialização acelerado que o país viveu naquele período, a grande migração do Nordeste para o Sudeste brasileiro, a expansão da classe operária, a resistência à ditadura, o desenvolvimento do sindicalismo, e, posteriormente, a fundação do PT e a era Lula, e a era PT de mandatos presidenciais, utilizando, seguindo a trajetória biográfica de Lula, como um fio condutor dessa história. É um trabalho extremamente erudito, baseado em uma imensa pesquisa de diversas fontes, uma imensa diversidade de fontes primárias e secundárias, com grande sensibilidade para questões teóricas e metodológicas, e que, certamente, será uma leitura absolutamente necessária e definitiva para a compreensão do momento histórico que nós estamos vivendo e que ainda está em desdobramento com esse novo mandato que Lula tem pela frente, com os novos desafios de superar o legado de destruição do governo Jair Bolsonaro no Brasil, e, na verdade, de todo o legado de destruição desde o golpe de 2016, sofrido pela presidenta Dilma Rousseff. Das contribuições teóricas mais relevantes do livro, provavelmente a gente deve destacar aqui o tratamento do fenômeno da liderança e do carisma, que está quase sempre associado à ideia de liderança, não como qualidades inatas, mas como produtos, expressão, de relações interativas entre o líder e sua base social, num processo que o John descreve como uma arte da política, como um trabalho feito com palavras, que, no caso do Lula, ele está muito direcionado à ideia de uma expansão gradual das áreas de convergência, da capacidade de integração de novos aliados, novos sujeitos, coisa que se viu novamente agora durante a campanha presidencial, particularmente no segundo turno, ou até mesmo desde o início, com o tipo de aliança política que foi estabelecida já no lançamento da candidatura e que se mostra absolutamente fundamental para a viabilização de uma frente ampla democrática necessária na história do país nesse momento. Então, o John desnaturaliza essa ideia de carisma como um dom natural do líder, de Lula, no caso, e demonstra como ele é uma expressão de um processo histórico muito mais complexo e ele nos diz muita coisa sobre a base social também, a partir da qual que esse líder ajuda a construir e, ao mesmo tempo, é construído por ela e que é isso que explica a sua grandeza histórica. Então, destacando mais uma vez, esse é um clássico instantâneo, instantâneo nesse momento do lançamento, não no seu processo de produção, porque é um livro que levou quase 20 anos para ser escrito, mas que certamente daqui a 50, 100 anos vai continuar sendo leitura obrigatória para quem quiser entender o momento histórico que nós estamos vivendo e os grandes desafios que estão colocados e o papel extraordinário que Luiz Inácio Lula da Silva cumpre nessa história.